A nova primeira-ministra da Polónia apresentou a equipa ministerial que vai conduzir os destinos do país. Ewa Copaz decidiu incluir o rival de partido Gregorz Cetina, capaz de ser ministro dos negócios estrangeiros. Copaz afirmou que vai privilegiar a continuidade da política de Donald Tusk, agora presidente do Conselho Europeu.